E aí, família? Tudo verde com vocês? E, gente, não tem como não estar verde, né? O gol de bicicleta do Rony saiu! E que golaço, cara! E que golaço ele conseguiu depois de ter persistido tanto. O gol de bicicleta do Rony é real. E eu brincava muito com vocês nos pós-jogos, né? O Rony tentou a bicicleta hoje? Ah, tentou. E ele persistiu e conseguiu. Parabéns, Rony! Parabéns, de verdade! É um dia histórico pra ele, né? E pro Palmeiras também, porque um gol de bicicleta na Libertadores, além de goleadas, né? Fez um bom resultado fora de casa, fez em casa também. A gente vai falar muito desse jogo. Eu acabei de fazer uma live pra falar do jogo, pra falar do lançamento do produto Uma Palestrina. Só que eu sei que não é todo mundo que gosta de lives. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Vou resumir o jogo do Palmeiras hoje contra o Serro aqui pra vocês, tá bom? E por isso que eu falei, inclusive, no vídeo mais cedo, que hoje era um dia muito especial pra mim. Por quê? Foi o jogo do Palmeiras e teve o lançamento do Palestrina Tokens. Gente, por R$20,00 por ano, você vai pagar uma vez só esses R$20,00. Você vai ter todo mês, você vai concorrer a sorteio de camisas, de ingressos. Você vai ajudar instituições de caridades e você vai ter desconto também na aquisição de minérios, tá? Porque é parceria com a Golden Tokens Brasil, mercado de minérios, que é um mercado bilionário. E é isso, gente. Você vai ter também um grupo exclusivo lá no Telegram, pra gente trocar ideia junto comigo lá, falar muito de Palmeiras. Então, só coisa boa. Você paga R$20,00 uma única vez e todo mês você vai estar concorrendo a camisas, ingressos. Vai ter muito mais coisas também. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar. Você ajuda o canal e você também recebe esse prêmio por ajudar o canal. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você que quiser adquirir. E logo mais eu volto aí pra fazer o primeiro sorteio. Vocês vão ver que é real. Belezinha? Então, vamos lá falar um pouquinho aí de Palmeiras e Serro, gente. Um jogo que começou de boa, né? Sem sustos pra nenhum dos lados. O Abel colocou um time alternativo. Quando a gente viu o Rony no banco e o Scarpa no banco, eu me questionei, a torcida se questionou, porque eu achei que o Abel iria entrar com o time titular e fazer a mudança no intervalo. Eu falei, ele vai botar o time titular, o time titular faz um, dois gols ali no primeiro tempo, depois ele troca pro segundo tempo descansar os jogadores. Mas ele fez ao contrário, porque nós tivemos um resultado positivo de 3x0 lá. Tão querendo ou não, o Palmeiras tinha uma tranquilidade, né? Não era salto alto, era só uma tranquilidade mesmo. Porque, vamos ser sinceros, né, gente? O time do Serro não é um time bom. É lógico que precisou sair o Navarro e entrar o Rony pra melhorar o ataque ali do Palmeiras, né? O Rony, muita gente que questiona, já questionou o Rony, sabe que ele é importantíssimo pro esquema tático do Abel, mesmo não jogando na sua posição de centroavante ali, mesmo sendo improvisado como centroavante, não jogando na sua posição, que ele gosta de jogar de ponto, né? Mesmo ele não estando no seu, na sua, no lugar que ele se sente mais confortável, ele é melhor que o Navarro, cara. Ele joga melhor que o Navarro. Eu acho que ele já tá pegando gosto ali, pela posição de centroavante, que foi uma posição que o Abel encontrou pra não tirar o Rony do time. E por falar em não tirar o Rony do time, o Abel deu entrevista e o Abel falou o seguinte, pode dizer pra ele, o seu lugar ninguém tira. O Abel ama o Rony, tá? Então, torcedor do Palmeiras, eu sei que em certos momentos você questionou o Rony, eu também cornetei o Rony, por muitas vezes, muitos gols que o Rony errou, mas também defendi que ele não estava na posição que é mais confortável, que ele não estava na posição que é mais confortável pra ele, acha que o Rony realmente não sai do time, Merentiel e Lopes terão que mostrar muito futebol pra brigar por titularidade, e isso é bom, né? É ruim quando a gente fica desesperado, que nem a torcida. Eu não vejo a hora de estrear o Lopes, eu não vejo a hora de estrear o Merentiel, ninguém aguenta mais ver o Navarro, ver o Navarro. Agora, o Rony, o Rony já buscou o seu espaço, cara, e demonstrou mais uma vez o porquê o Abel confia nele. Ele entrou, o jogo foi outro, né? O Palmeiras conseguiu fazer o primeiro gol, e no segundo tempo saíram mais quatro gols. Então, foram dois gols do Rony. Foi um cruzamento do Rony que o juiz deu contra, né? O gol contra, mas eu achei que o gol tinha sido do Gomes, eu falei, ele vai dar o gol pro Gomes, ou ele vai dar o tiro direto ali, o chute direto do Rony. Só que ele deu o gol contra, que foi o primeiro gol do Palmeiras. Mas o Gomes falou, não, peraí, que eu também vou deixar o meu hoje. E o Gomes foi lá e fez mais um gol, que eu considero o gol contra, também teve participação do Gomes. O Gomes subiu junto, ajudou, né não? E o Breno Lopes, que também deixou o seu, né? Então, assim, gente, foi um jogo já, com um resultado fora de casa, garantido praticamente, um time do seu, que já psicologicamente já entrou, nem tentaram, de verdade, nem tentaram. E ficaram pouco com a bola, e era pro seu ter mais a posse de bola, porque eles precisavam buscar o resultado, tipo, vamos pro tudo ou nada, né? A gente já não tem nada, mas não foi isso que aconteceu. O Palmeiras controlou muito bem, marcou muito bem. O time do Seu, sim, é um time limitadíssimo, mas se classificou, né? Se classificou e chegou nas oitavas, pelo menos. Então, por isso que eu sempre deixei muito claro, vamos manter os pés no chão, sem soberba. E o Palmeiras foi lá de boa, o Palmeiras foi com calma, e o Palmeiras, a gente achou que ia ficar no 1x0 do primeiro tempo? Não, o Palmeiras fez 5, porque hoje o time do Palmeiras é um time que não se conforma com 2 gols. A gente estranha quando não é goleada, né? Um time do Palmeiras que tem fome de gols. E isso, gente, eu acho maravilhoso. Porque quantas vezes eu reclamei nesse canal do Palmeiras pegar times mais fracos, fazer 1x0, 2x0, sentar no resultado e achar que tá bom. E hoje não, o Palmeiras tem fome de gols. O Palmeiras fez 2, fez 3, que é o quarto, que é o quinto, se deixar que era o sexto, o sétimo, e meter goleadas. E eu não acho isso ruim, eu acho isso maravilhoso. Por isso, torcedor do Palmeiras, comemora, extravase, a gente merece tudo que estamos vivenciando com o Palmeiras. Mas, eu estou completamente emocionada. eu cheguei até chorar. Gente, o Palmeiras conseguiu uma vaga nas quartas da Libertadores. Ai, meu Deus do céu, gente. Isso é incrível. O Palmeiras conseguiu uma vaga nas quartas. Isso aqui é camisa, tradição da Libertadores, gente. Né? Eu vou até soltar uns focos aqui, porque eu estou completamente feliz. Ô, gente, eu vou explicar pra quem não entendeu essa ironia, porque eu sei que não é todo mundo que vai entender, tá? Eu estou enchendo o saco, porque eu estava fazendo uma live no TikTok, e o corintiano lá estava comemorando como se tivesse ganhado uma Libertadores ontem, porque passaram do Boca, jogando covardemente. Tudo bem, tem os méritos aí deles e tudo mais, mas foi um jogo ridículo, ridículo, tá? Eu assisti os 90 minutos, e eu estou enchendo o saco, porque eles comemoraram, teve gente fazendo, falei no vídeo hoje, fazendo tatuagem pra comemorar essa classificação do Corinthians. Então, assim, a gente tem que tirar onda mesmo, é o rival, e tem que aproveitar pra tirar onda, por isso que eu fiz essa cena aqui agora. Tamo junto, família, vejo vocês amanhã com mais informações do Palmeiras. Até mais, um beijo, um abraço, turma, muito bem. E avante, palestra. E vai lá, palestrina tokens.